Olá, eu sou a Gisele aqui da paróquia Santíssima Trindade, hoje estreando aqui na ADA e nós vamos mostrar hoje uma matéria muito interessante sobre uma relíquia do lenho da cruz de Cristo. Então eu convido você com muito entusiasmo para assistir essa matéria e poder compartilhar e sentir o quanto valorosas são as relíquias do lenho da cruz de Cristo. Se aos pés da tua cruz já me encontro Mas mesmo assim não compreendo tanto amor por mim Se já me falta o entendimento Resta-me agora um grande amor por ti Pois tudo mais me foi tirado Shalom a todos, né? Nós estamos com a Liliane nesse dia 14 de setembro Dia em que a gente celebra a exaltação da cruz de Cristo Liliane, você pode dizer pra nós o que significa esse dia tão importante que nós católicos celebramos hoje? Esse dia, eu acho que o próprio evangelho do dia de hoje já diz o que é a festa O evangelho de hoje, João 3,16 Deus amou tanto mundo que enviou o seu Filho único Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna Jesus, Deus amou tanto mundo que mandou o seu Filho único Que assumindo a condição humana em tudo exceto no pecado Viveu 33 anos no meio da humanidade para revelar o amor do Pai E ele fez tudo por amor Acolheu a todos com amor E obediente ao amor do Pai Ele nos amou até o fim, até as últimas consequências Até a sua morte de cruz Sua morte de cruz A morte mais humilhante que poderia haver Mas, como diz São Paulo em Filipenses Humilhando-se a si mesmo Deus o exaltou O nome dele está acima de tudo Que todo o joelho se dobre Diante do nome de Jesus No céu, na terra, embaixo da terra Então, claro que a gente sabe que Cristo ressuscitou Mas pela cruz ele passou E pela cruz ele venceu o mal, o diabo, o pecado Ele venceu todo tipo de mal Então, a gente não pode tirar os olhos da cruz Como cristãos Bons cristãos Porque também da cruz que nós recebemos dois grandes tesouros Nós recebemos Maria como nossa mãe Porque foi do alto da cruz Que Jesus entregou Maria para ser nossa mãe Entregando ao seu discípulo amado João E ele de imediato levou para casa Então, se a gente tem devoção, amor a Maria Seja no título que for No título que for Foi do alto da cruz que ele nos deu Ela como mãe E depois também o outro tesouro que a gente recebe da cruz É a fonte da divina misericórdia Porque do alto da cruz O coração de Jesus foi transpassado Por São Londino Ou São Longuinho No aportuguesado E ali abriu para todos sempre A fonte da divina misericórdia Então, precisamos olhar para a cruz Precisamos carregar a cruz Precisamos ter amor a essa cruz Que é o sinal O símbolo da nossa redenção Nossa Liliane Você falou algo que me chamou muito a atenção Com a cruz vencemos a morte O pecado O inimigo Olha a importância desse dia De exaltarmos a cruz de nosso Senhor Mas nós temos mais dúvida Liliane A gente queria saber Onde foi encontrada a cruz de Cristo Após a morte de Jesus A cruz de Cristo Logo que Jesus morreu Os soldados receberam ordem Para tirar o corpo de Jesus Dali da cruz E logo depois A cruz já sumiu Eles deram fim A todos os instrumentos Da paixão de Cristo E começou a perseguição Aos cristãos E isso até no ano De 325 Exatamente 14 de setembro De 325 Quando Santa Helena Encontrou esse lenho sagrado E tem toda uma história Claro que nós não vamos contar A história em detalhe aqui Mas só um resuminho Em 312 Anos antes O filho de Helena De Santa Helena O Constantino O grande imperador Ele estava indo para uma batalha Uma batalha muito difícil E ele sabia que ia ser difícil vencer E na véspera da batalha Abriu o céu Apareceu um sinal Onde estava escrito Apareceu uma cruz Onde estava escrito Por esse sinal vencerás Ele tomou posse do sinal Pintou nas bandeiras do exército O sinal da cruz E foi para a batalha E venceu A mãe Santa Helena Que devia ser uma mãe Intercessora E das boas Contente com a conversão Do filho de Constantino Porque ele se converteu E ele parou com a crucificação Parou com o martírio dos cristãos No império todo Então assim Ela feliz com aquilo Ela pediu autorização Para ele Para ela ir para Jerusalém Procurar os instrumentos da paixão Porque ela sentiu no coração Que ela podia encontrar E ela foi Com 76 anos Ela foi E quando ela chegou em Jerusalém Não tinha vestígio cristão Mas ela contou Não só com a ajuda de hebreus Mas com a ajuda Principalmente do Espírito Santo E ela percorreu Todo o trajeto de Jesus E ali ela construiu A Basílica da Anunciação Da Visitação Todas as Basílicas Ela foi construindo em Jerusalém Mas a última Mais difícil Foi o Santo Sepulcro Porque além de ter sido Soterrado Ainda o Imperador Adriano Construiu um templo ali A uma deusa pagã Mas ela numa noite Ela rezou E pediu para Deus um sinal Aí caiu uma tempestade De madrugada Caiu um raio Lá na deusa pagã Ela tomou posse Daquele sinal também Ela mandou começar As escavações ali E ali encontraram Os objetos Os instrumentos Da paixão de Cristo Então ela foi acordada No dia 14 de setembro De 325 Corre Augusta Corre Augusta Encontraram a Santíssima Cruz E ela foi E encontraram os pregos Encontraram a plaquinha Onde Pilatos Mandou pintar Jesus Nazareno Rei dos Judeus E também encontrou Três cruzes Mas como saber Qual era de Jesus? Então o bispo Da época Macário Começou a trazer doentes E trouxe uma senhora Muito enferma Encostou a primeira cruz Não aconteceu nada Encostou a segunda Não aconteceu nada Quando encostou a terceira A mulher ficou Completamente curada Então sabendo Qual era a cruz de Cristo Ela dividiu Em três partes grandes Uma ela deixou Em Jerusalém Onde ela construiu O santo sepulcro O outro ela mandou Para Roma Onde está Numa basílica Também em Roma E outra ela mandou Para Constantino E ali acabou De vez a crucificação Que até então existia E todo o martírio Aos cristãos E ela fez também Umas pequenas lasquinhas Na qual ela presenteava Reis Imperadores Santos Inclusive Um santo Muito importante São João Crisóstomo Cujo dia foi ontem Dia 13 de setembro Um santo Que carregava Uma lasquinha Pequenininha No peito Como se fosse Uma pedra preciosa Porque mesmo Pequenininho Contém toda a força Do lenho de Cristo Então é assim Que é a história Então foi passando Esse lenho Para a guarda Tem guardiões No mundo Dessas pequenas lasquinhas Você comentou comigo Que são 100 guardiões No mundo Ou não tem Um número exato Olha Não tem número exato Mas tudo indica Assim que não É mais que 100 Essas lasquinhas As legítimas mesmo Que são documentadas Atestadas No Vaticano Muito bem Iliane E por que que você É portadora Então da relíquia Do Lenda Cruz Aqui na nossa região Tem um motivo Como que é? Olha No santuário São José De Apucarana Nós temos O padre Bertolim Um grande O padre Bertolim Já foi provincial Ele é escritor Josefino Então o padre Bertolim Quando ele estava Em Roma Ele recebeu De um padre Já de idade avançada Ele recebeu Essa missão De ser o guardião De um Dessas lasquinhas De um pequeno lenho E ele guarda Esse lenho Assim com maior amor Logo também Ele tem que passar Para outro padre Não se sabe Onde vai parar Esse lenho Mas enquanto Esse lenho Está na nossa diocese A gente assim Está levando ele Porque a gente vê O que dá assim Autenticidade A esse lenho É o tanto de cura Graça Milagre Que eu já vi Já presenciei Acontecer Diante desse lenho Principalmente com criança Às vezes está na UTI A mãe clama A misericórdia Diante desse lenho A criança No outro dia Começa Volta Esses dias atrás Um jovem De 19 anos Estava em coma Bateu a cabeça Capotou o carro Ele bateu a cabeça E no outro dia A mãe e o pai Clamaram Diante do lenho A misericórdia No outro dia Abriu os olhos E agora já está andando Então assim A misericórdia Que vem do lenho É claro que tudo Depende da fé Vai que tua fé Te salvou Vai que tua fé Te curou Mas a gente vê assim Quando a pessoa Busca essa misericórdia Com fé Ela alcança a graça Então o que mais dá Atestado da veracidade Desse lenho É as graças As curas Que a gente pode testemunhar E nós estamos com a Andréia Aqui hoje Que ela é do grupo De mães intercessoras Né Andréia Aqui da paróquia Santíssima Trindade A gente queria saber Andréia O que é o grupo De mães intercessoras Bom O grupo de mães intercessoras É um grupo Que a gente se reúne Com o principal objetivo De rezar pelos filhos Até esses dias A gente estava Num encontro Lá em Apucarana Num retiro das missionárias E o bispo Esteve presente Tivemos a graça Da presença do bispo E ele disse o seguinte Olha Vocês tem que fazer uso Do chamarisco De vocês Pro grupo de vocês Que é Rezar pelos filhos Que mãe não quer Rezar pelos filhos Mas Eu digo uma coisa É só um chamarisco Porque a gente não reza Só pelos nossos filhos A gente reza Por nós Pelos nossos maridos Pelos nossos Na verdade A gente se torna Uma mãe intercessora Não só pelo nosso filho Mas uma intercessora Como a nossa Mãe Realmente Porque é no grupo Que a gente aprende A ficar um pouco Mais espiritualizada Muitas de nós Não vê a hora De chegar Essa terça-feira Pra gente chegar lá Sentar Dar aquela Acalmada No coração E sentir O Espírito Santo Pensar No que foi A nossa semana Então Muitas vezes Serve mais Pra nós Mesmo Do que Pros nossos filhos Por quê? Porque Deus Diz que quem edifica A casa Somos nós Mulheres Então se nós Tivemos Essa espiritualidade Essa busca Não só os nossos Filhos estarão bem Mas os nossos Também estarão bem Então assim A gente quer aqui Deixar um convite Pra vocês Nosso grupo Acontece toda terça-feira Às três da tarde E às sete da noite Que é um grupo Realmente Onde a gente É muito unido Um grupo Onde a gente Busca essa espiritualidade Não só pelos nossos Filhos Mas por nós mesmos Com esse objetivo De edificar A nossa casa Nosso maior exemplo É a nossa mãe Com certeza Que a gente Tenta Imitar um pouco Das virtudes Delas Que se a gente Conseguir alguma delas A gente já está no lucro Então nosso maior exemplo É Maria Agora a gente teve Introdução No nosso grupo De São José Também Que foi o guardião Da Sagrada Família Então também A gente está aprendendo Como pedir a intercessão Desse maior santo Da igreja católica No nosso grupo De mães intercessoras Pedindo pelos nossos Homens Pelos nossos meninos Porque mesmo as mães Que não estão Mais casadas Ou não tem filhos homens Tem algum homem Para estar pedindo Para se inspirar Em São José Então fica aqui O convite Para vocês Participarem com nós Aqui do nosso grupo É na Igreja Santíssima Trindade No Centro Pastoral Andréia Só confirma o horário Para a gente Isso É às 15 da tarde Às 3 da tarde Ou às 19 da noite Então não tem desculpa Meninas Mães Mulheres Se não conseguir À tarde Vem à noite Nós temos duas oportunidades De estar participando Do grupo Não precisa nem ser mãe Para participar Porque se não tem O meu filho Para rezar Tem muitos filhos Né Andréia Afilhados Filhos de oração Como uma intercessora Realmente Na verdade Fica o convite Para vocês virem Ver como é o nosso grupo Para vocês verem Realmente Que o chamarisco É rezar pelos nossos filhos Mas tem todo Um envolvimento maior Para a gente Se edificar mesmo Como mulheres Mães Enfim Como Fica a dica Para todas as mães Para todas as mulheres O grupo de mães intercessoras Na Santíssima Trindade Toda terça Às 15 Ou Às 19 E assim Encerramos mais Essa matéria Com a graça De estarmos ao lado Das relíquias Da Cruz de Cristo Olha Vivemos um momento Maravilhoso E você pode Também viver Esse momento Como nós Vivenciamos aqui Nessa tarde Compartilhando Comentando O nosso canal No Youtube Participe você também Não quero estar Somente aos pés Da cruz Pois me mostraste O quanto mais Posso ir Não quero estar Somente aos pés Da cruz Pois me mostraste O quanto mais Posso ir Subo na cruz E sinto Todo amor Que tens por mim Jesus Jesus Amém Amém